Oi! Quem tá na festa de 6 anos? Eu! Uau! Como você tá linda! Dá uma voltinha, amor! E aí, gente! Nós estamos começando o vídeo da Sossô, do aniversário dela. E nós vamos mostrar toda a festa, né? Deixa o like, se inscreva no canal. Beijo! Tchau! 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 Olá, Céline! Como você está? Olá! Oi! Dê tchau! Oi! Você já fez? Uau! Quem vai pintar o rosto? Êêêêê! Melzinha! Você já sabe o que você vai fazer? Você já sabe, Lavinia? Já? Eeeêêê! Deixa eu ver você! Oh, Ladybug! Ladybug está aqui, certo? Você é tão linda! E aí Mau, você gostou minha filha? E aí Adorei Lavínia, você gostou? Oh Sofia, você furou fila? Você furou fila? Não, não deixou. É aniversário. Coisa linda, gente. É aniversário. É aniversário. Olha aqui pra mim, se você ver depois. Vem cá, deixa eu te ver, Gabi. Que linda! Oi, gente. Temos uma balévola na festa. Vocês estão gostando? Fala aí se vocês estão gostando da festa da Sussou. Deixa eu ver, Maia. Meu Deus, que coisa linda! Você gostou, Sussou? Gente, quem tá gostando do aniversário da Sussou? Eu! Tá muito legal. Agora nós estamos indo do outro lado da rua, do parque. Tem que olhar a rua aí, Sofia. Ah, tá muito bonitinho. Agora a moça tá fazendo os face painting, né? As pinturas no rosto, como eu já mostrei pra vocês. E depois nós vamos fazer uma balada, Sofia. Mamãe de Malévola já se desmontou, porque a gente precisa ir no banheiro. Olha lá, ó. É bom que o banheiro é do outro lado da rua. Olha lá. É aqui. Lá. Ai, que linda a sua. Tá cansadinha? A Mel, olha como a Mel ficou bonita, Sussou. Já ouvi a flora, sua, eu não vi. Olha só. Uau! Gente, ficou lindo esse azul. Tá todo mundo muito lindo. Uau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uma roda pra você, mãe. Uma roda. Uma roda pra você, mãe. 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 Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, Gabi. Vai estourar, cuidado. Vai, Lucas. Vai, Lucas. Vai, Lucas. Vai, Lucas. Vai, soca a bota, Lucas. Mais uma. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai, José. Que dó. Ó. Vai, Alice. Vai, Alice. Vamos lá, Sofia. Termina. Com as duas mãos. Com as duas mãos. Vai. Deixa ela estourar. Dá pros moleques do Cafu. Dá pros moleque do Cafu. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. O que é isso?